O mundo dos animes acabou explodindo essa semana com várias notícias envolvendo a Crunchyroll e os fansubs aonde a própria Lia Crunchyroll havia entrado com uma ação na justiça para a derrubada de tais sites que estavam usando alguns animes de forma ilegal. Mas o que é verdade e o que é mentira naquilo que está sendo dito? Fica comigo até o final desse vídeo que eu irei analisar toda essa polêmica e vou falar e explicar um pouco mais sobre como você pode estar assistindo um episódio na Crunchyroll de uma forma gratuita e também legalmente. Então, bora lá! Yoques, aqui é o LP e você está no canal do Dica Brasil. Fique ligado e preste atenção nesse vídeo para você não ficar confuso. Sinto muito, mas eu preciso falar disso para começar nesse vídeo. Cara, essa treta que explodiu toda essa nossa internet e principalmente no mundo dos animes e mangás. Como está sendo complicado explicar isso para vocês? Eu não ia fazer esse vídeo, eu não ia falar dessa treta aqui, mas tem muita gente no meu Twitter comentando, perguntando se realmente vai acabar os animes. Vocês não vão ter mais acesso a esses animes. Calma, a primeira coisa que eu quero deixar falar claro para você nesse vídeo é que eu não estou sendo pago pela Crunchyroll para falar sobre esse vídeo. Eu vou ser bem ponderado tanto para um lado quanto para o outro e até mesmo vou trazer um tutorial para você que está confuso e que também não sabe aonde mais assistir o seu anime favorito, já que quase todos os sites de animes online saíram fora do ar. Bom, muitas notícias surgiram por aí dizendo que a Crunchyroll havia entrado com ações na notícia para a derrubada de alguns sites que estavam fazendo transmissões de animes online. Então a gente acabou perigando, verificando e realmente essas notícias são verdadeiras. A Crunchyroll realmente está agindo dessa forma e que acabou surgindo algumas perguntas e questionamentos. Um dos questionamentos mais levantados é agora que a Crunchyroll entrou com a ação contra esses sites que fazem as transmissões de animes online, aonde que eu posso assistir esse meu anime LP? Aonde eu posso ver esse meu anime que eu acompanhava no site X ou no site Y? Simples. Lá no site da Crunchyroll você pode simplesmente assistir os seus animes de forma de graça e também legalmente. Tem suas limitações, mas eu vou estar ensinando para vocês aqui o como vocês podem estar assistindo o seu anime favorito lá. Bom, estou aqui no site da Crunchyroll para vocês poderem estar acompanhando aqui sobre esse tutorial para como você deve ou pode começar a assistir o seu anime. Existem dois pontos aqui bem interessantes sobre a diferença de você estar assistindo e acompanhando os animes pela Crunchyroll. O primeiro ponto e o mais específico é que quando você vai acompanhar um episódio no Crunchyroll, por exemplo, The Rising of the Shield Hero aqui que eu estou mostrando para vocês, esse anime aqui ele está no episódio 4. Já aqui o que está liberado para a versão free é o episódio 3. Ou seja, todo episódio que está atualmente passando no Japão é liberado somente para os usuários prêmios e os usuários free eles esperam mais ou menos uma semana para estar acompanhando os episódios que estão passando no Japão. Essa seria a primeira diferença para você estar assistindo os episódios online de uma forma gratuita e legalmente ajudando assim o mercado de animes. Se a gente clicar aqui no episódio 3, vocês vão observar aqui, eu não vou dar o play aqui, provavelmente tanto no vídeo quanto também na forma como a gente for estar apresentando aqui no canal. Quer dizer, eu vou dar o play aqui, mas o vídeo não vai estar passando no tutorial. Então, só para estar mostrando para vocês, tanto aqui no canal quanto também na parte que eu vou estar explicando, vai estar oculto essa tela aqui, basicamente para mostrar algumas partes para vocês. Vocês podem ver que tem uns pontinhos pretos aqui, temos 3 pontinhos pretos. O que são esses pontinhos pretos? São os anúncios que vão aparecer durante o vídeo. Tem muita gente dizendo por aí que aparecem anúncios de 4 em 4 minutos, de 2 em 2 minutos. Não é verdade, gente. O Crunchyroll, ele coloca os anúncios nos comerciais que são colocados ali no Japão. Ou seja, se você quer acompanhar o anime gratuitamente, você vai ter comerciais assim como no Japão acontece. Assim como os japoneses também assistem os seus animes com comerciais. E basicamente existem 3 comerciais durante esses vídeos. A gente tem um comercial depois da Open, temos um comercial no meio do anime e também temos um comercial depois ali, antes da End. Antes da End nós temos um comercial ali também. Então, esses 3 pontos são os comerciais. Então você também pode simplesmente pular esses pontos. Você pode já clicar aqui, clicar aqui, clicar aqui logo de cara e assim você faz as propagandas rodarem desde o começo. E depois você volta no início e assiste o episódio sem realmente precisar ficar esperando a propaganda rodar. E isso é bem interessante para você estar acompanhando os seus animes. Isso incomoda? Incomoda sim. Vou falar para vocês que incomoda. Mas é a forma como a Crunchyroll enxergou para estar liberando realmente esses animes de uma forma gratuita e de uma forma legal. Vocês podem estar acompanhando os seus animes e ajudando a desenvolver um pouco mais sobre a cultura ali do Japão. Sobre os animes ali no Japão. E que eu vou estar explicando um pouco mais sobre esses problemas e essas tretas envolvendo os fansubs e a Crunchyroll. E para mais conteúdos específicos assim, deixa seu like nesse vídeo e também compartilha com seus amigos para ajudar este canal a continuar crescendo. Como alguns de vocês sabem, toda essa parte, todo esse amor que eu tenho por animes e mangás acabou surgindo com o Naruto. Mediante a um episódio do Xamishunin que eu acabei acompanhando ali na emissora do Silvio Santos. Sim, eu acabei gostando de Naruto ali que estavam passando no SBT. Só que tinha um problema. Assistindo a luta ali no SBT, era que estava em um ciclo eterno do Xamishunin. A gente via toda a saga da preparação para eles se tornarem genin. A gente via toda a saga ali dos abusa. Vimos toda a primeira parte do Xamishunin. Vimos a segunda parte do Xamishunin. Vimos as lutas envolvendo toda a parte do Gara versus ali o Rock Lee. Mas quando ia para a outra parte do Xamishunin, sempre voltava para o início e isso estava me deixando de saco cheio. Até que um amigo meu falou que ele tinha um DVDs com RMVB. Sim, ele tinha 100 episódios de Naruto em formatos de RMVB colocados ali pela Data Biobrasil. Sim, pela extinta Data Biobrasil. E através disso, com o trabalho dos fãs subs, eu consegui chenhar nesse mundo dos animes e mangás. Minha internet era uma coisa horrível naquela época, mesmo hoje não sendo algo tão fantástico assim. Mas nada era comparado com aquela internet ilimitada. E o fato de que eu tinha alguns amigos já com banda larga, fazia com que eles conseguiam gravar esses DVDs, esses episódios, para eu estar acompanhando na minha casa. Enquanto eles assistiam, eles simplesmente ou passavam para um pendrive ou simplesmente eles faziam com que todo esse aspecto ali dos episódios fossem colocados em um DVD. Mas isso durou praticamente até o episódio 40 do Naruto Shippuden. Você vê como eu não sou uma pessoa muito nova neste mundo. Basicamente de que eu consegui colocar uma banda larga na minha casa. Eu não, né? Meu pai acabou conseguindo colocar uma banda larga lá em casa. Pelo fato de que a gente acabou assistindo e acompanhando ali o episódio 40 do Naruto Shippuden para frente. Então os fãs subs foram realmente essencial para estar construindo e estar trazendo essa análise aqui para vocês sobre isso. É por isso que eu sou muito grato pelos fãs subs e tradutores que fazem as obras de fãs para fãs. Temos muitos fãs subs. A gente tem até mesmo Stan Leiter que são ali parceiros aqui do canal. Realmente que trazem um conteúdo bom que apresentam essas obras e que até mesmo abrem os olhos para algumas editoras aqui no Brasil para que eles possam trazer essas obras e serem comprados no mercado. Eu não vou ser hipócrita de falar que não é isso. Sim, é basicamente isso que faz com que um anime ou um mangá acabe sendo comprado e trazido ali para o Brasil. Tanto o Cartoon Network com o Dragon Ball Super ou com qualquer outra ali editora de mangá acaba sim visualizando esses números e as pessoas que estão acompanhando os animes e os mangás diretamente do Japão. Isso é de extrema importância para que esses produtos cheguem aqui no mercado, aqui no Brasil. Eu comecei a acompanhar o Naruto no meio de 2007 e no final ali de 2007, no começo de 2008, eu já havia alcançado o Naruto Shippuden. Eu já estava ali no episódio 40 do Naruto Shippuden e através disso muitas subs de lá. Gente, faz muito tempo, cara. Faz quase 11, 12 anos que isso já aconteceu e que basicamente tudo isso, de todas essas plataformas, existem muitos sites daquela época que ainda estão no ar nos dias de hoje. Para vocês observarem, desde aquela época a Crunchyroll já estava ali no mercado. Com os crescimentos do streaming, a gente pode observar que a Crunchyroll começou como um fansub. Sim, sabe esse fansub favorito seu? Que você acompanha o seu anime, seu mangá favorito? Sim, a Crunchyroll começou como esses fansubs. Eles começaram também ilegalmente. A questão é que a Crunchyroll olhou, observou uma fuga que estava acontecendo do mercado oriental para o mercado ocidental. Não tinha alguém que fizesse isso e através disso a própria rede acabou tentando colocar de uma forma legal para conseguir fazer com que toda essa gente que assista a esses animes para direcionar para a indústria dos animes. E através disso a própria empresa acabou recebendo um investimento de 1 milhão e meio de dólares e através disso eles compraram toda a saga do Naruto e do Naruto Shippuden e passaram a transmitir simultaneamente com o Japão. Isso foi um avanço realmente incrível para aquilo que a gente tinha ali na época através de apenas os fansubs. E através disso a Crunchyroll começou a crescer, expandindo para os seus smartphones, para os computadores, para todas as coisas envolvendo de uma forma legal. E só para vocês terem uma ideia, no ano passado a Crunchyroll foi responsável em levantar 200 bilhões de dólares para a indústria de animes e mangás. Isso equivale a 80% daquilo que está entrando hoje na indústria dos animes e mangás. Ou seja, a indústria dos animes e mangás estava perdendo cerca de 80% do seu valor mediante aquilo que não estava sendo orientado do ocidente para o oriente e do oriente para o ocidente. Para vocês verem como essa importância e como essas lógicas têm sido colocadas aqui no Brasil e também ao redor do mundo. E para mais vídeos de anime e mangás, não deixe de se inscrever no canal e também de agitar o sininho para você receber as notificações de quando lançam vídeos novos toda semana. Vamos então para a treta envolvendo a Crunchyroll e também os fansubs. Quero deixar bem claro que os fansubs são extremamente essenciais para o mercado brasileiro. Eles foram, ainda são e eu espero que um dia eles acabem evoluindo para algo legalmente assim como a Crunchyroll acabou evoluindo. A treta da Crunchyroll envolvendo ela entrar com ações ali na justiça para que animes de transmissões online, para você poder assistir o seu anime online, sair sem do ar, é totalmente válido. Mas eu quero levantar alguns questionamentos envolvendo a isso. A treta dela é com os animes que ela tem licença. Por exemplo, se você fosse um escritor e você estivesse escrevendo, sei lá, 10, 12, 15 livros aí durante toda a sua vida e de repente você percebesse que os seus livros estavam sendo distribuídos de uma forma gratuita na internet. O que você faria? Você deixaria os seus livros sendo distribuídos de uma forma gratuita e ver todo aquele legado que você construiu, todo aquele legado que você havia colocado em suas histórias, todas as explorações, todas as suas noites em claras que você ficou sem criatividade e de graça para a mão de outras pessoas ou você acionaria a justiça para que essas pessoas pudessem realmente remover os seus conteúdos ali para que pudesse haver apenas as compras deles? O que vocês fariam? Deixem aí nos comentários, eu só quero saber um pouco mais sobre essas opiniões envolvendo esses livros interesses das suas obras. O problema da Crunchyroll envolvendo esses sites de transmissões online é realmente com os conteúdos que eles licenciaram. Ou seja, eles pagaram para que esses conteúdos pertencessem a eles, que eles tivessem transmissões exclusivas para isso. Então fica algo ali envolvendo a que eles estão no direito deles de reivindicar isso e que a justiça viu as documentações e que realmente eles estão protegidos por isso. O problema da Crunchyroll não é com os animes que eles não têm direito. Por exemplo, essa temporada de ver, eu estou acompanhando Dororo, que não pertence ao catálogo deles, infelizmente. Mas o problema da Crunchyroll é com Lord's War, The Promised Neverland, The Rising of the Shield, de Hero, que tanto esses animes foram comprados às licenças para transmitir exclusivamente da Crunchyroll para aqui no Brasil. E envolvendo a justiça, envolvendo meios legais, isso é basicamente aquilo que está acontecendo. Eles estão buscando pelos seus direitos, assim como você, assim como eu, faria se estivesse no lugar deles. Para ficar bem claro agora, a Crunchyroll não está perseguindo os sites e fansubs que estão trabalhando apenas com obras que eles não têm licença. Ou seja, o seu Dororo, o seu anime que não tem ali na base, no catálogo do Crunchyroll, vai ficar sossegado, pode ficar tranquilo. Mas eles estão com o direito deles, eles realmente estão agindo de uma forma legal. E que é isso, cara, o mercado é isso, não existe monopólio, não existe essa base de coisas e que a gente vai ter que se acostumar. Meu pai sempre fala que toda mudança no começo gera um desconforto. E é isso, a gente vai ter que se acostumar com esse desconforto e que provavelmente isso vai gerar uma coisa melhor. Nós estaremos sendo vistos de uma forma melhor pelos japoneses. E que através desses questionamentos, através dessas coisas realizadas, dessas indagações de que o serviço do Crunchyroll é bom ou não, podem surgir sim outros serviços que podem ser concorrentes da Crunchyroll e que fazem com que os serviços deles possam ser elevados, possam ser elevados a um outro nível. O Crunchyroll é uma plataforma boa? É. É uma plataforma excelente? Não. Tem muito o que melhorar ainda. A gente percebe que tem muito o que melhorar, mas já é um começo. Como eu falei pra vocês, são 200 milhões de dólares anuais movidos para a indústria japonesa, para a indústria dos animes. E isso faz com que essas obras acabem voltando para nós com formatos excelentes, com animações excelentes, como nós vimos em Boku no Hero, como nós estamos vendo em The Province Neverland, e como nós estamos visualizando ali também em Shingeki no Kujim nessa segunda parte da terceira temporada. Então, vale muito a pena vocês apoiarem também, nem que seja apenas a indústria de animes e mangás. E que, se você está ali entusiasmado, se você se sentiu motivado, busque, estude, aprenda, e quem sabe, crie uma plataforma para concorrer diretamente com eles. Cara, eu ficaria muito feliz se um dia eu poder encontrar você e você falar Cara, aquele vídeo seu, LP, que você falou sobre criar essas plataformas, eu fui lá, desenvolvi uma plataforma, busquei um investidor, achei alguém, comprei alguns animes ali, algumas licenças dos animes, e estou aqui ganhando milhões de reais. Cara, pode ser algo fantasioso? Pode. Mas é algo que não é impossível de acontecer. Bom, pessoal! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários se você ainda tem dúvidas relacionadas a esse assunto, ou se você tem alguma opinião formada, se você tem alguma opinião contra a minha, se você tem algo que a gente vai discutindo, vai conversando, e aí a gente vai se entendendo e entrando no meio do termo, para sempre estar buscando ajudar ali a indústria dos animes. Na descrição desse vídeo tem o link para a minha loja Caneca Filosofal, e é claro que nós temos modelos incríveis do mundo dos animes de mangás. Lá você pode comprar a sua caneca, que vai com certeza ser a sua favorita. Vai na minha loja, compre uma caneca, e assim você é aqui para o canal do Kik Brasil a permanecer no ar. Me siga lá no Twitter para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos animes de mangás. Fazem basicamente 4 dias que estou conversando e discutindo sobre esse assunto, envolvendo a Crunchyroll e os fãs subs lá no meu Twitter, e que através de lá que acabou surgindo a ideia de fazer esse vídeo. Então me siga, LP Kik Brasil. E isso é tudo pessoal, valeu! E isso é tudo pessoal, valeu!